Bom galera, como vocês sabem, Robux é uma moeda muito cogitada no Roblox E tendo Robux, você pode fazer muita coisa mesmo Você pode comprar itens no avatar do Roblox, mano, você pode também comprar game passes Enfim, cara, você pode fazer muita coisa da hora com os Robux no Roblox E cara, baseado nisso, galera, eu tive a brilhante ideia, galera, de fazer um vídeo aqui pra vocês Sobre o que você pode fazer com apenas 5 Robux no Roblox Onde, basicamente, o título em si já é auto-explicativo e tals Mas eu vou estar simplesmente mostrando pra vocês o que você pode fazer com apenas 5 Robux no Roblox Então, cara, se você por acaso tiver apenas 5 Robux no Roblox, mano Ou se você simplesmente quiser gastar apenas 5 Robux e tals e quiser economizar, mano Veja esse vídeo até o final, velho, que eu vou estar mostrando pra vocês as melhores coisas que você pode fazer com essa quantia E, galera, se você por acaso é novo no canal, já aproveita aí e se inscreve, galera E também deixa o seu like pra estar apoiando a gente, beleza? E é sério, galera, o seu like aí, mano, é muito importante mesmo, tá bom? Então, se você puder, mano, dá like aí E também, quando você for comprar Robux ou Premium, não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King na compra Que daí você vai estar me ajudando muito mesmo, tá, galera? E, galera, como vocês podem perceber, eu tô com o meu avatar normal do Roblox, olha só Ele não tem nada demais no meu personagem, velho Então, basicamente, eu vou estar clicando aqui, galera, em Avatar Shop E, basicamente, galera, o que eu vou estar fazendo com vocês agora, mano É mostrar pra vocês todos os itens que custam até 5 Robux no Roblox Então, cara, se eu chegar em qualquer aba aqui da esquerda e tals Pode ser roupas, pode ser acessórios Se eu vier em acessórios, por exemplo, cara, ao acessórios Vai aparecer vários itens aqui no Roblox pra você estar comprando, tá bom? Mas, cara, se eu descer um pouquinho a página, velho, vai aparecer aqui, olha só, preço E daí, galera, você vai clicar aqui, galera, nessa bolinha, velho E vai colocar, no máximo, cara, 5 Robux Que daí, galera, basicamente, ele vai filtrar, mano E vai mostrar itens do Roblox que custam até 5 Robux aqui na plataforma E aqui, galera, você pode perceber, mano, que tem vários itens de graça aqui E tals, que você pode estar pegando no Roblox Então, cara, pega todos esses itens pra você, tá bom? Porque realmente, cara, vale muito a pena E daí, cara, aqui no meio vai aparecer alguns itens do Roblox Que dá pra você comprar por apenas 5 Robux E isso daí, galera, vale pra todas essas abas daqui, tá bom? Se você vier em roupas, acessórios ou bodyparties Dá pra você filtrar por apenas 5 Robux Que sempre terá itens lá, mano, que custam até 5 Robux no Robux Se eu vier, por exemplo, em roupas, cara, camisas E eu descer aqui embaixo, galera, e colocar por apenas 5 Robux Vai aparecer várias roupas que custam até 5 Robux no Roblox Isso daí, galera, vale pra todas as abas do Roblox, tá bom? Então, galera, o que eu vou fazer agora É basicamente criar um avatar no Roblox Que custa até 5 Robux Um desafio muito complicado Mas vai dar tudo certo Então, primeiramente, galera, eu vou estar vindo em bodyparties E vou estar vindo em cabelo, tá bom? Daí, galera, aqui embaixo Eu vou colocar que custa até 5 Robux no Roblox Daí vai aparecer vários cabelos aqui na plataforma, tá bom? Então, cara, esse daqui, por exemplo Ele custa apenas 2 Robux E esse daqui, ele custa 5 Robux Então, eu vou estar fazendo o meu avatar do Roblox Com esse cabelo, tá bom? Eu comprei ele por 5 Robux Cara, já gastei toda a gorjeta que a gente tem de 5 Robux Então, eu vou pegar e vou equipar ele Então, agora, eu vou estar vindo aqui, olha só Em rostos, tá bom? E vou estar colocando aqui, galera Pelo filtro de graça, ok? Que vai aparecer só itens grátis pra mim E pronto, mano Apareceu vários rostos pra estar usando no Roblox e tal E eu vou estar usando esse daqui, tá bom? Porque eu gosto bastante dele Então, agora, galera Eu preciso selecionar algumas roupas pra usar no Roblox Eu vou clicar aqui, galera Em shirts, tá bom? E vou clicar aqui, galera Em free, mano Totalmente de graça Então, mano Eu tenho que selecionar aqui, galera Algumas roupas pra usar no Roblox, mano E, mano Eu acho, galera Que eu vou fazer um avatar mais dark, entendeu? Um avatar mais escuro e etc, mano Então, eu vou selecionar aqui, galera Essa camisa daqui, tá bom? Porque eu gostei bastante dela E agora, eu preciso de uma calça, tá bom? Então, agora Eu vim aqui em calças E vou colocar de graça, tá bom? Que vai aparecer várias calças aqui, galera Que são grátis e tal, cara E eu acho, mano Que eu vou estar usando essa daqui, velho Que, inclusive Ela foi atualizada pela última vez Há sete anos atrás Lá por 2014, mais ou menos Então, essa daí É uma calça muito antiga do Roblox mesmo E, ó, galera Você pode perceber Que o meu avatar Ele tá ficando desse jeito Ele tá bem interessante, cara Sendo bem sincero Ele não tá ruim, não, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, galera É basicamente Usar uma animação aqui no Roblox Que pra você que não sabe e tal Dá pra colocar algumas animações no Roblox Que eles mudam o personagem e tal E deixam, por exemplo O cara desse jeito Então, mano Eu vou estar vindo em Characters Que é basicamente personagens E eu vou colocar aqui, galera Grátis Vai aparecer, galera Vários antros que são grátis e tal Personagens que são gratuitos no Roblox Então, mano Você pode estar selecionando Qualquer personagem daí e tal Mas, mano Eu vou estar selecionando o Junkie Bot Tá bom? Porque ele tem uma animação personalizada Então, galera Eu já tenho ele comprado e tal E, cara Igual vocês podem perceber aqui embaixo Ele inclui algumas animações de graça Nesse antro, tá bom? Depois de comprar package e tal Totalmente de graça Vai surgir essa animação aqui, galera Chamada RTHROIDULU E você pode perceber que a animação ficou tão boa, cara Que o Roblox nem sequer está carregando, cara Olha só que beleza E, ó, galera Tá ficando mais ou menos desse jeito Meu avatar do Roblox Então, mano Eu preciso mudar esse meu rosto aqui Olha só Porque, mano Ele tá usando óculos aqui bem suspeito na minha opinião, cara Meu Deus do céu, velho Então vou tá vindo aqui em acessórios, vou tá vindo em rosto, tá bom? E vou colocar o filtro gratuito E aqui, galera, vai ter vários itens grátis no Roblox Esses daqui, galera, eles não são grátis não, tá bom? Eles são apenas itens bugados Mas esse daqui, galera, eu posso estar usando o meu avatar do Roblox Esse daqui também, cara Mas eu acho, galera, que eu vou tá usando esse daqui, olha só Porque ele ficou bem bonito mesmo, na minha opinião, cara E olha só, galera, o meu primeiro avatar do Roblox ficou desse jeito, cara Ele realmente, mano, ficou muito bonitinho, na minha opinião, cara Meu Deus do céu E bom, você pode perceber, mano, que o meu avatar do Roblox ficou desse jeito, cara Realmente, mano, ele tá muito bonitinho, hein, na minha opinião, cara É um avatar bem simples, cara, mas muito da hora, velho Então, galera, agora, mano, eu vou estar criando mais um avatar com vocês no Roblox Só que esse daqui, galera, vai ser mais do meu jeito, entendeu? Então, eu vou vir aqui, galera, em calças, tá bom? E vou colocar aqui, galera, até 5 Robux, velho Então, mano, eu vou tentar, galera, encontrar uma calça mais ou menos desse jeito daqui, tá bom? Mano, já já vocês vão entender o porquê que eu tô procurando isso, tá bom? E olha só, galera, acabei de achar o avatar perfeito no Roblox, mano Meu Deus do céu, cara Eu vou tá comprando aqui, então, galera, a calça do Sonic, velho Porque... porque sim, né, cara? Porque é muito boa E agora eu vou tá vindo em body parts Vou tá vindo em cabelo E vou estar comprando esse cabelo daqui, tá bom? Agora, por que que eu vou estar comprando isso e tal? Você deve tá se perguntando agora Mas, primeiramente, que é de graça E também, mano, porque ele vai combinar com o meu avatar, velho E você pode perceber, galera, que o meu avatar tá ficando desse jeito, cara Então, mano, eu vou tá vindo aqui em body e vou vir em skin tone E vou estar mudando a cor do meu personagem aqui, galera, pra azul, velho E pronto, galera, eu acabei de virar o Sonic no Roblox, mano Olha só que beleza, cara, tá igualzinho, cara Meu Deus do céu, velho Então, mano, isso daí, galera, é pra mostrar pra vocês, mano Que dá pra fazer também avatares memes do Roblox, tá bom? Se você gosta do Sonic, por exemplo Dá pra você fazer um avatar parecido por apenas 5 Robux Mas, obviamente, mano, que isso daqui não tá bom, não O cara tá bem estranho, na verdade Mas foi apenas um exemplo, tá bom? Então, galera, se divirtam, tá bom? E faça o avatar de vocês com 5 Robux Do jeito que vocês quiserem, tá bom? Os avatares que eu fiz nesse vídeo pra vocês Foi apenas um exemplo do que você pode fazer no Roblox Então, galera, se você é novo no canal Se inscreve e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E agora, galera, vai tá aparecendo dois vídeos na tela Pra vocês estarem clicando e tal Então, selecione aí qual vídeo você vai tá vendo E até mais! E aí Tchau, tchau.